Amei demais Lutando do jeito que eu posso Essa receita é do meu personal Traz outra bigode que ainda eu tô mal Me traz mais um detox de sepata Pra ver se acaba essa saudade que eu tô Pra ver se expulsa do meu corpo essa dor Me traz mais um detox de sepata Pra ver se acaba essa saudade que eu tô Pra ver se expulsa do meu corpo essa dor Traz outra bigode por favor Amei demais e exagerei Você veio sem embalagem, eu não li a pula, me intoxiquei Tô correndo de você Carregando no peito a dor de amar e não ser amado Malhando meu braço no levantamento de copo Lutando do jeito que eu posso Essa receita é do meu personal Traz outra bigode que ainda eu tô mal Me traz mais um detox de sepata Pra ver se acaba essa saudade que eu tô Pra ver se expulsa do meu corpo essa dor Me traz mais um detox de sepata Pra ver se acaba essa saudade que eu tô Pra ver se expulsa do meu corpo essa dor Traz outra bigode por favor Vai se expulsa daosis Vai se expulsa do meu corpo essa dor Vai se expulsa do meu corpo essa dor Pra ver se num Ав Pra ver se cursa Isso combina